Uma senhora de 65 anos de idade foi atropelada na manhã desta terça-feira, dia 4 de outubro, na região central de Rolim de Moura. As informações dão conta que a vítima morava na rua Monte Sinai, no bairro São Cristóvão. Até o momento, ninguém sabe ao certo o que aconteceu antes do atropelamento. A senhora teria ficado gravemente ferida e foi atendida pelos bombeiros. O acidente aconteceu exatamente aqui nas esquinas da avenida Recífico Tocantins, na região central da cidade, próximo também do bairro Planalto. A gente inclusive vê marcas de sangue aqui no chão, como o Gustavo está mostrando nesse momento, marcas de sangue e também restos da sandália da idosa que foi atropelada aqui nesse local. Mais para frente aqui, também a gente vê, colocaram o par de sandálias dela, luvas dos bombeiros que fizeram atendimento exatamente aqui nesse local. E em seguida, depois que ela foi prestada os primeiros socorros, ela foi levada aqui para a unidade de pronto atendimento, a UPA, que fica bem próximo aqui do local do acidente. Outra informação também é de que, depois de ser atropelada, a vítima ficou jogada ao solo e o condutor do veículo tomou a direção aqui da avenida Tocantins, descendo nesse sentido e não prestou socorro à vítima. Mesmo com o atendimento não demorando a chegar ao local e a unidade de pronto atendimento ficar alguns metros, a idosa não resistiu devido aos graves ferimentos causados pelo acidente. O local do atropelamento foi preservado pela polícia militar, que também foi acionada até a chegada da perícia técnica. É o trabalho importante dos peritos que vão determinar o que aconteceu na hora do acidente. Essas informações e mais imagens de câmeras de segurança de um mercado que fica próximo ao local poderão ajudar a chegar na pessoa que atropelou e não socorreu a vítima, que logo em seguida veio a óbito.